Quatro ambulâncias e uma caminhoneta da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão foram roubadas. Nós vamos conversar com o delegado Nilson Rodrigues da Silva, delegado aqui da Polícia Civil de Campo Mourão, para saber como andam as investigações. Delegado, como estão essas investigações sobre esse caso assim, até diferente, né? É um roubo, né? Um roubo qualificado que foi noticiado. E diante dessa comunicação do roubo, é claro que cabe à polícia entrar em ação e também passar a investigar mais um fato acontecido, né? É um fato pitoresco, realmente, porque envolveu a nossa Prefeitura Municipal, levando dali, como você bem mencionou, quatro ambulâncias e mais um veículo S10. Essas ambulâncias acabaram sendo recuperadas na região de Umarama. Minha equipe esteve no local também, inclusive com a coleta de impressões digitais, o exame datiloscópicos, né? Para fazer análise dessas impressões digitais. E acabaram sendo recuperadas, como eu mencionei para você. A S10 ainda não foi recuperada, né? Bom, de posse dessas informações, a investigação não para por aí, ela continua, né? E eu peço para o povo, inclusive, da nossa cidade, que se tiver alguma informação, que façam alguma denúncia para a polícia. Nós precisamos, realmente, nesse momento, de ajuda, que o povo auxilie a polícia, né? Sobre o que ela souber com referência a este roubo. Nós estamos investigando, né? Temos nomes em nossa posse, como eu vou falar para você, né? São nomes que não podem ser declinados ainda, né? Nós estamos procurando, realmente, verificar a veracidade da informação, mas, inclusive, essas denúncias podem ser feitas anonimamente. Não precisa a pessoa vir à delegacia, basta pegar o telefone, ligar, liga no 81, liga no 190, liga no 152, né? Por quê? Porque a polícia está aguardando alguma informação que possa, como eu disse, auxiliar na investigação. É um crime bastante complexo, né? O que ocorreu, que envolveu, como eu disse, volto a repetir, a Secretaria de Saúde do nosso município. E eu tenho certeza de que nós vamos dar uma resposta positiva, né? Eu espero que, em breve, nós possamos trazer o conhecimento da população, o resultado das diligências, né? Mas a Polícia Civil tem trabalhado muito, e a Coirmã também, a Polícia Militar. As duas têm trabalhado muito, buscando, realmente, elucidar esse fato. É um fato, como eu disse, que chamou muita atenção da comunidade de Campo Morão, né? E que está exigindo bastante também, por parte da Polícia Civil, quantos a investigações. Embora as investigações sejam recentes, então, a polícia já tem suspeitos? Suspeitos é normal, né? É normal a gente solicitar ajuda da população, somado também com as investigações, os resultados das investigações. É claro que esses nomes vão surgindo. E nós vamos analisando, realmente, este ou aquele nome apresentado, para a gente ter, realmente, buscando, como eu disse, a verdade real sobre o acontecido. Não adianta você citar nomes e verificar nomes e, depois, o resultado, realmente, seja negativo. Então, nós vamos trabalhar com cautela, né? Esse é o trabalho da polícia e o resultado, ele virá. Aquele que trabalha, sempre eu falo, trabalhou, colhe o fruto.